O Vagem Grande Paulista, muito obrigado pelo carinho do Sérgio Cristiano. Showzão maravilhoso, top, viu? Estão de parabéns, alegria incrível, a gente espera voltar, se Deus quiser, o lance do ano. Valeu, é nóis. 1, 2, 3, vai! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade, não quero ser. Tchau, tchau.